Agora são exatamente 4 e 37 4 Que 4 caralho 4 e 37 da manhã Já dormi caralho Um tá querendo dormir aqui Acorda caralho Aí é nóis Aqui é nóis No quarto do hotel Ali é a nossa vista A nossa vista de choque Choque Olha só que bonito E tá um frio do caralho lá embaixo É um deserto também Não tem nada 4 e meia da manhã Agora nós vamos ensinar O manual O manual De utilizar a espaçonave do cagador Cagador Ali ó, aquele ali Fafado, sem vergonha Safado Olha nóis ali urso E aí mano Tá frio Mas não tá com frio não Olha, olha Olha o manual do cagador Tá vendo ali? A sorte é que o celular não pega cheiro Todo o cara Olha o botãozinho Eu não sei Alguém pode ler aí Mas nós vamos ensinar Primeiro Abra a tampa Instruções É, é Warning, warning, warning Tudo cuidado, perigo, atenção Não instale aparelho elétrico Não pode limpar a bunda Aí ó, você caga Caga lá Vamos cagar Pega um papel ali Faz um trocinho Pronto Aí Olha o cocôzinho O cocôzinho Aí você vai Dar descarga Opa Só pôs o pé ali no vaso Ele já Deu uma sapiada Não fez nada Aí você cagou Você tem que Limpar o R Aí aperta Botãozinho E dá Prey Prey Olha Olha lá Filha da puta Eu tô de liga De liga Não Eu papel Mijador do caralho Aí Aí se você é mulher Se você é mulher Mulher muda Você muda aqui pra mulher É chana Ali Aí chana Aí Aí você vai dar Ó Cuidado Vai voar Agora ele Espera aí Espera aí Espera aí Que eu vou vir pro outro lado Aí muda Para Mulher Mudou Aí você vai dar o asche Olha O asche Olha Xixi Uh Morreu tudo O bagulho Pronto Lavou a tela Checa Agora dá descarga Descarga Cucuzinho Vai embora Vai embora Cucuzinho Aí mano É nóis Urso Aprenderam como usar banheiro No Japão Tecnologia Tecnologia É Tecnologia Deixa eu acender a luz ali Ô que breu do caralho Mano Nem luz Nem luz esse filho De uma puta Tem aqui É um breu Ó Quarto Quarenta Deixa eu ver Herógeno de empreitador Quarto Quarenta Vidro Cassete Barjor Televisão Televisão E olha a zona Zona Roupa 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 Olha aqui Isso aqui é o que eu estava usando hoje Só essa pilha Só essa pilha estava comigo Fora o que eu estou aqui no corpo Mas vem Vem aqui a zona do caralho Aqui tem café Dá pra fazer cafezinho Ó Cafeteira elétrica Tudo bonitinho Chicrinha Copinha Aqui tem chinelinho Né Pra andar Não pode andar Mas aqui nós anda de meia E tem ferro Ó que chique Ó Ferro de passar roupa É ó Ferro de passar roupa Tábua de passar roupa E as camisinhas penduradas Aqui né Aqui ó Aqui ó Aqui é Curitia É nóis E o urso ali ó Curitia Ô urso Vamos dormir caralho Acorda aí Marco Cantão Ih mano O cara fica apagando o bajur Então beleza Vou comer um chocolatinho aqui Um chique-tac E já era Beijo me liga Bye bye